Música Bom, hoje eu vou jogar o de Postman, com a nova skin dele, do Halloween Que é muito legal Olha só, muito da hora E vou jogar umas partidas aqui com essa skin Lembrando que essa é a minha primeira partida do dia, porque eu não entrei no jogo até agora Até no último momento aqui, então eu meio que... Então eu posso acabar jogando mal, entendeu? Posso acabar jogando mal... Então não me julguem Que da hora, mano Ficou muito top essa dublagem Não é bem, tipo, uma dublagem, mas vocês não querem A primeira Cara, lembrou muito a Shark Cat, cara Não sei se é por causa do... Dos olhos, entendeu? Que tem, tipo, um aspecto diferente Ou se é as orelhinhas de cachorro Que faz lembrar bastante, mas ficou bem da hora a skin Tem o que dizer, ficou bem da hora É, só pra vocês terem uma ideia Eu fiquei desde o... Desde o dia inteiro sem jogar o jogo Foi entrar no jogo só agora de noite Pois é Eu fiquei bem desanimado em jogar o IDV Porque eu realmente fiquei muito cansado Fiquei bem cansado, precisei tirar um tempinho Porque eu já tava me estressando demais Mas... Vamos ver como é que vai sair essa partida aqui, mano Espero que vocês... Espero que saia tudo bem Na moral Eu não tô afim de estressar, entendeu? Não tô afim de ficar estressado com ninguém Então eu prefiro Ter uma partida bonitinha E limpinha Tá? Bem limpinha Pra eu poder lançar essa merda aqui pro YouTube Era pra eu ter gravado com essa skin ontem Só que... Ontem, no caso, do dia que eu tô gravando, tá? Porque esse vídeo pode lançar na segunda Mas... Tipo assim, ó Era pra eu ter gravado ontem Mas como eu fiquei com preguiça de gravar Então eu acabei deixando pra lá Mas agora Eu vou realmente gravar um vídeo aqui Sem preguiça, sem nada Porque eu fiquei com vontadezinha de gravar tanto E sem falar que eu também tinha gravado mais um vídeo Entendeu? Vou lançar dois amanhã No mesmo dia Tá uma gueixa já A gente já percebeu quem é O som O que eu mais gostei Foi o cachorrinho Vídeo de lobinho Ficou muito da hora Que da hora Essa skin, cara Ok, eu vou lançar uma carta pro Groovy Keeper já Pra ele ficar mais preparado Na hora de salvar Lembrando que essas gameplays com voz É... Vão ser partidas onde eu vou gravar de qualquer jeito mesmo Se perder Se eu perder a partida Eu vou lançar do mesmo giro Entendeu? Contanto que seja uma partida muito boa Em que eu tenha caetado bem E tenha sido uma ótima partida Senão nem grau Entendeu? Meu Deus Tá Não segurou muito bem a Hunter não Não segurou muito bem Era pra ter segurado mais um pouco Mas enfim O Groovy Keeper já deve estar indo lá Deixa eu ver se Consigo enviar uma carta Sem necessidade, hein? Nossa, pra ver na máquina Tá vendo, gente? Vou se cometer cagada aqui Porque é tipo A minha primeira partida do dia A Groovy Keeper deve ter deixado Essa máquina aqui De lado Pra poder salvar Que merda Queria enviar a carta Pra ela decodificar Mas pelo jeito A guixa tá nela Que azar Não sei também O que tá acontecendo É, foi nela mesmo Caralho Bom Eu vou ter que ir lá Fazer o que Ah, Groovy Keeper Você não vai Você tá machucado Não é bom você ir machucado não Eu vou Caceta Eu vou Quem é isso aqui? É a guixa Logicamente Vou tentar Minha filha Pode tentar O máximo Tá vendo? Primeira partida do dia É da Nice É Eu vou sair de perto Do basement Porque eu não sou louco Pra conseguir me levar Pro basement Vai ser bem Bem azar Vai ser um bagulho Bem azarado Vou sair até de perto Tentar sair de perto Porque Meu Deus Todo mundo Hitado Bright Por que que não Entrou no portal Meu filho Meu Deus do céu Agora a partida Tá ferrada Tá ferrada Se ele tiver Uma par Mas acho que Nem vai ser efetivo Porque ela vai Esperar ele Sair do Do chão Vai esperar ele Sair do chão Pra poder Você vai mandar Uma carta Carta de escotilha Mesmo Que se for Esperando Isso aí Não foi muito bom Mas fazer o que Todo mundo Estava machucado Praticamente Impossível De fazer alguma coisa Essa partida Deu muito ruim Por que Porque ela Hitou todo mundo E o que que aconteceu Ninguém se curou Botou uma pressão Fudida Vou tomar pressão Filha da puta Cara Por que que você Bateu Ah é Verdade Ela já morre Caralho Não sabia Ela já morre Tá Deixão tá lá Não segura o dash Ou esse pessoal Que não sabe Segurar o dash Ah Você também Não sabe Segurar Mano Eu tentei Segurar Entendeu Tem gente Que nem Tenta Só deixa A guixa Ir pra cima Entendeu Eu não sou Esse tipo De pessoa E como eu falei E como eu falei Primeira partida Do tipo Então Já sabe Essa partida Tá ferrada Totalmente ferrada É bom ter Esse tipo De partida Porque aí Mostra Que eu nem Sempre ganho Partidas Assim Diariamente Entendeu Nem sempre ganho Tem vezes Que eu perco As partidas Porque Não é porque O Hunter É um arrombado Ou porque O time Faz cagada Entendeu Arrombado No sentido No sentido De Tipo De jogar Bem Entendeu O Hunter Joga bem E aí Me quebra Todo Destrói O Hunter Simplesmente Me destrói E Corvo Pronto Mano Acho que é melhor Me entregar Hunter Cadê você Hunter Vai Vai me entregar Logo Nessa Aposta Vai me entregar Logo Entendeu Porque Tipo Não vai adiantar De nada Eu tentar Caetar Ela Não sei o que Não vai adiantar Simplesmente Tem que aceitar Ó que legal O Hunter Deu Surrender Caralho Não esperava Por essa Sinceramente Não esperava Por essa É Os três Jogaram Bem Mais ou menos Menos A Price Mas eu vou Dar like Nela Mesmo Porque Até eu Fiz cagada Então Enfim Um empate Olha só Eu não imaginava Que ia ser um empate Tão bom Só pra vocês terem noção Eu não joguei Nenhuma rank E não joguei Nenhum 5 player Ou seja Eu tô praticamente Zerado De essência De toda Não fiz nem as missões diárias Nem as missões semanais Quero dizer Que são as missões Que sempre tem No sábado e domingo Que você tem que fazer Pra pegar Pra alimentar E curso E tal Essas missões Eu não fiz Tá Eu praticamente Eu realmente não fiz E é bem provável Que eu não vou Que eu não Vá fazer Entendeu Tipo assim Eu tô jogando De noite E de noite Eu não tenho Muito tempo Entendeu Tem muita coisa Pra fazer de noite Então Um gravekeeper De skin É cilimitada Essa skin Eu gostaria De ter ganhado Gostaria de ter ganhado Do que Do que Tipo Ter ganhado A skin do Painter Apesar de que A skin do Painter Também é muito bonita Eu preferiria É a do gravekeeper Mesmo A do gravekeeper Chama mais A minha atenção E eu tô Embolando As palavras Aqui É foda Ser retardado É foda É uma Gueixa Pelo jeito Parece É uma Gueixa mesmo É uma Gueixa Eu tentândco Eu tento Eu estou Kalado Dan Concentra Mas aqui não é basement Ah, achei que esse dash não ia chegar, cara Que merda Tá, mas manda aí Carta pro grave aqui Eu até segurei bem até, ó, duas máquinas Excelente Eu pensava que ia segurar tão bem assim Meu amigo embalmer Você não é a merda de um rescuer Meu Deus, olha a merda que ele tá fazendo Ao invés dele tá fazendo máquina Ele tá fazendo merda É isso que ele tá fazendo Entendeu? O certo era ele me salvar, né O gravekeeper, no caso Olha só de... Mano, que mentira esse hit, na moral Que mentira Ah, não vai pegar presença não, minha querida Não vai, não vou deixar Não vou deixar pegar presença Nem a pau E o Prisioner e o Inbalmer Estão decodificando juntos Do porquê eu não sei Ela cai muito Nesses mindgame tosquinhos O cara nem pra segurar dash Incrível Incrível Simplesmente incrível Será que ela me abandonou? Não é possível Não é possível É bem provável que ela vai me achar Muito provável Ela me perdeu Gente Ela me perdeu Eu não tô acredito Ela me perdeu Meu Deus Do céu Ok Quebram logo essa máquina O gravekeeper Olha a merda que você tá fazendo Olha isso O cara trouxe a Hunter pra cá Ou seja, eu tomei no cu Por quê? Porque a máquina tava boa Só que aí Um merdinha Não percebeu Que ele tava sendo visto Ele não percebeu Que tava com Olha o jogo lagando Cara Olha que merda Olha a merda Do jogo lagando Cara Ou seja, gente O gravekeeper Ele estragou tudo Basicamente Ele estragou Tudo Tudo Não, Prisioner Você não merece Você não Você não Você não A culpa não é sua, Prisioner Você não Merece Pedir desculpa Não Quem merece pedir desculpa É o gravekeeper Porque ele que fez merda Se ele não tivesse ficado ali Feito um trouxa A gente teria Alguma vantagem Mas o cara O cara é um burro Ele não aprende Não é daquele jeito Que funciona o mundo O mundo da burrice Ele deve estar Só pode O cara tava sendo visto Pela Hunter Eu tava com a máquina E eu tava com a máquina Quase boa E o cara Traz a Hunter Pra cá Que putaria é essa Que putaria é essa Cara Muita sacanagem Isso Pela merda Eu não confio muito Nas mensagens Porque na última vez Que eu confio aí Nas mensagens Eu tomei no cu Vem Hunter Ele tá com cu Seu vinho Tô 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 disposto Do outro lado do carrinho Lógico Tomar cuidado Pra não bater em nada Ô filha da É Não tinha o que eu fazer Não tinha o que fazer O cara ligou a máquina Mas eu também Já estaria morto Né Vamos ser sinceros Eu já estaria morto De qualquer jeito Eu não vou xingar o Inbalmer Porque Porque Ele fez o certo Eu iria morrer De qualquer jeito Não tinha salvação O que estragou a partida Foi o Gravy Keeper Tá ligado Porque Ele tava sendo visto Pela Hunter E ele trouxe A Hunter Pra máquina Que eu tava Simplesmente O cara estragou A partida Num nível Não meu filho Não brinque Na escotilha O cara vai fazer Merda Na escotilha Tá me tirando Mas não é tão burra O report Bem na fuça Do Gravy Keeper Enquanto os outros Jogaram muito bem Jogaram muito bem Que merda Cometi cagada Cometi cagada Mas também O Gravy Keeper Ele cometeu mais cagada Porque a gente tava Botando pressão Na Hunter O problema O problema é que todo mundo Tava machucado Então a pressão Que a gente tava sofrendo Era maior Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Compartilha aí Pros seus amigos E se inscreve no canal Pra poder fazer A nossa comunidade Crescer Que nem é uma comunidade Porque não existe Mas Quem sabe no futuro Tenha né Então é isso E até o próximo vídeo Falou E aí E aí